Nutos, é o seguinte, a gente fala mais sobre política agora, sobre um bate-boca, um desentendimento feio nas redes sociais entre a presidente do PT, Glaise Hoffman, e a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Teve todo tipo de farpa e o clima esquentou. A Beatriz Frenner tem as informações pra gente. E quem tá na live vai poder acompanhar os prints aí, as imagens, né, dessa discussão nas redes sociais. Oi, Bea, bom dia pra você. Bom dia, Rafa, Evandro, pra vocês dois e pra todos. Mais uma vez, a internet foi palco de discussão. Pra quem segue sempre nas redes sociais, acompanha tudo em tempo real, e a gente agora traz os detalhes aqui. Só que dessa vez, a discussão envolvendo aí duas figuras que não costumam bater boca na internet, pelo menos. Glaise Hoffman, presidente nacional do PT, e Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, esposa de Jair Bolsonaro. Olha, essa troca de farpas terminou na internet, mas começou por conta de uma fala aí que a Michele Bolsonaro fez durante um evento do PL Mulher. A Michele Bolsonaro teria dito que o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, só trabalha para seus amigues. Nas palavras, então, de Michele Bolsonaro. Diante disso, a Glaise Hoffman foi pra internet, foi pra rede social X, né, o antigo Twitter, pra se manifestar. Ela disse o seguinte, abre aspas. Michele Bolsonaro são o casal mais cara de pau do planeta. Ela criticando o governo é ridículo. Quem é ela pra falar? Usa fé pra enganar as pessoas e se fazer politicamente. Passeou no exterior com o maquiador a tiracolo. Tá envolvida no contrabando de joias. Fora os rolos com o Queiroz. Fecha aspas. Glaise Hoffman depois segue num texto longo ali, dizendo que Bolsonaro é inelegível, golpista, utilizando ele ali também pra atacar a Michele Bolsonaro. Ela lembrou da situação envolvendo as enchentes, as vítimas de Covid, questões, assim, de polêmicas que passaram pelo governo de Bolsonaro. E, por fim, ela disse, abre aspas, e vem questionar de novo o resultado das eleições, tem que ser responsabilizado. Isso ela falando, então, portanto, sobre o Lula. E ela também considerou ali que os dois são uns hipócritas, vão, não vão prosperar. A verdade prevalecerá, fecha aspas, então, pra longa postagem que Glaise Hoffman fez na internet. Aí depois veio a manifestação na mesma rede social por parte da Michele Bolsonaro. Ela disse o seguinte, abre aspas, o que teria levado a pessoa conhecida como amante, entre parênteses, codinome na lista da Odebrecht, fecha parênteses, a gratuitamente fazer ataques tão vorazes a mim e a minha fé. Na sequência, fecha aspas, a Michele Bolsonaro colocou também a lista de codinomes que tinha, então, durante a Operação Lava Jato, que foram descobertos lá da Odebrecht, pra pagamento aí, suposto pagamento de propina, e tinha lá um nome considerado ali como amante, descrito como amante, que seria, que se referiria à Glaise Hoffman. Depois, a Michele Bolsonaro fez mais três postagens. Ela disse que, questionando, né, será que a Glaise Hoffman fez esses comentários porque estaria com inveja do sucesso do PL Mulher e do resultado das pesquisas no Paraná? Seria pra desviar a atenção do povo pro fato de que o atual presidente viaja turistando, fazendo críticas aí à agenda no exterior de Lula? Ela também tá falando, será que é pra abafar a história da dama do tráfico? do tráfico? Ou ainda seria pra esconder das pessoas que Lula volta a finalizar obras no exterior com dinheiro do povo via BNDES? Isso em várias postagens diferentes. Por último, a Michele Bolsonaro disse que não vai perder tempo jogando xadrez com pombo e assassinar reputações com mentiras, a especialidade da extrema esquerda. Nós não somos amantes dessa estratégia. Ela voltou a usar o termo fazendo uma referência a esse suposto apelido de Glaise Hoffman na lista de propinas da Odebrecht. Então, a gente viu, né, esse entrave nas redes sociais que teria começado com uma manifestação de Michele Bolsonaro durante um evento do PL Mulher e aí terminou dessa forma, né, com várias pessoas comentando, retuitando e apoiando ou criticando as duas na internet. Volto com vocês. Obrigada, Bea. Que momento, hein? A gente tá perguntando, inclusive, nas nossas redes sociais, se brigar na internet pode gerar engajamento pra políticos, que o barraco ali foi pesado, não foi o primeiro, não digo entre elas, né, que se viu aí dentro da classe política e parece que a briga da internet do ponto de vista de embate político tem ocupado ali cada vez um espaço maior, né? As pessoas parecem que se dedicam mais, não só os políticos, mas também os eleitores muitas vezes com o tempo, eu vi até um mime essa semana que falava assim, a vida é muito curta, vou aproveitar pra brigar na internet, porque é isso, né, agora do ponto de vista político, será que gera algum tipo de capital, pelo menos se engajar e não deixar sem resposta, ir lá e pontuar o nível do debate, por exemplo, em termos práticos, não levou nada a não ser troca de ofensas, uma é amante, a outra usa a fé pra enganar a igreja, foi o tipo de argumento que foi apresentado, eu não vou jogar xadrez com pombo, quem é você pra falar, né? Aí vem lá, acusação de rachadinha, enfim, o nível vocês acompanharam ali em relação à questão e agora a gente entende, Camila, que até, digamos assim, né, as figuras, por exemplo, Michele Bolsonaro, que tinha um comportamento, digamos, aspas, né, mais discreto, vem se colocando já em eventos do PL, o que ela participa, com o ponto de vista mais crítico e isso aparecendo também na internet. A Glaze, acho que já tem um histórico mais de embates do ponto de vista político, até pela posição que tem ali no comando do partido. A gente lembra aqui que o Bolsonaro está inelegível, Rafa, então o nome da Michele Bolsonaro é bastante cotado, especialmente pelo partido, por isso então que ela tem feito essas caravanas, a gente pode dizer, tem viajado pelo país nesses eventos e é claro que por mais que não haja ali um acréscimo no debate público sobre questões que são realmente importantes, eu diria que sim, isso ajuda no capital político. Pode ser que não consiga captar novos eleitores, mas consegue principalmente fidelizar a base. A Michele Bolsonaro, com todas essas acusações, ela fala o que de fato as pessoas que são fiéis ali ao bolsonarismo, a gente pode dizer assim, continuem motivadas, né, é o que eles gostariam de ouvir e isso, especialmente nesse momento que a gente já está aí numa corrida para a próxima eleição, as eleições municipais, é bastante importante, eles precisam dessa base bastante engajada nesse momento. E a resposta da Glaze vem no mesmo sentido, é o que muitos petistas queriam responder as acusações que foram feitas pela Michele Bolsonaro. É uma discussão de baixo nível, de baixo calão? Sim, mas é o que se espera ali dessa base, né, o que essa base espera dessas personalidades, melhor dizendo, como você bem destacou, Rafa, não são só os políticos, as pessoas de um modo geral estão muito engajadas nessas discussões, então imagina, se você é uma pessoa dessa que está aí raivosa, digamos assim, na internet, respondendo a todo tipo de comentário, de acusação com a sua opinião, você, eventualmente, sendo eleitora de um político, não gostaria que ele também tivesse uma posição assim, em relação a alguém que tenha uma posição muito distinta? Não estou dizendo que isso contribui e nem que isso é saudável, não é. Mas, hoje em dia, faz parte do jogo, a gente está vivendo um momento que a tecnologia faz parte de uma forma bastante expressiva das nossas vidas, então boa parte das campanhas eleitorais é feita nesse ambiente online. Estar presente e marcar posições bastante ferrenhas ali é importante para esses candidatos. E também tem mais um aspecto, Rafa, muitas pessoas, elas não estão mais escolhendo, no meio desse contexto de polarização, um candidato pelas ideias que ele tem, então porque você acredita que ele tem o melhor plano de governo para a sua cidade, para o seu estado, para o país. E sim, estão escolhendo aquele que faz oposição ao que você mais odeia. E aí, nesse aspecto, pode até ser que essas brigas online consigam captar novos eleitores. Porque alguém que, de fato, odeia o PT vai apoiar a Michelle e alguém que, de fato, odeia o bolsonarismo pode ser que apoie a Glaze. Então, de uma certa forma, eu acho que eles saem, sim, ganhando, infelizmente, com esse espetáculo de horrores. E vale dizer o seguinte, a Michelle Bolsonaro chegou a mencionar o Paraná, né? Em dado momento, ela fala que se a Glaze, de repente, estaria tão nervosa, assim, pelos resultados que ela vem apresentando em pesquisas com uma eventual candidatura ao Senado, né? Que, de fato, colocaram o nome dela em algumas pesquisas recentes que foram divulgadas pelo Paraná, né? E aí, nos bastidores políticos, afirma, em alguns lados, que ela teria realmente cogitado essa possibilidade, né? De fazer ali a questão da organização para a candidatura, mesmo não tendo domicílio eleitoral aqui pelo Paraná. Então, aproveitou para dar aquela alfinetada também de olho aí na questão do Senado. Então, o bom dessas brigas online, digamos assim, Rafa, é que a gente consegue, na entrelinha, já prever ou imaginar o que vem pela frente, né? Como você disse, ela não tem residência eleitoral aqui no Elforo dela, mas a gente já sabe que é um estado-chave aí para essa futura eleição. Então, a gente já consegue ver, no meio dessa briga, algumas posições e o que, de fato, vai acontecer nesse xadrez que, de novo, recomeçou e recomeçou com força, porque as eleições municipais estão logo aí. Muito bem. Então, só para apontar o que ela escreveu, foi o seguinte, o que teria motivado esse ataque contra mim, né? A Michelle, você seria? Inveja do sucesso do PL Mulher e o resultado das pesquisas do Paraná? Então, essa foi a alfinetada para trazer especificamente aqui, que depois foi respondida pela Glaze, no que você acompanhou, né? Se segue a thread. Você vai ouvir ali direitinho das respostas. Às 11 horas e 28 minutos, estamos perguntando, você pode votar, brigar nas redes sociais pode gerar engajamento para os políticos? Fica à vontade, participa com a gente também no 41984-18071, depois do intervalo, a gente vai trazer informações sobre o início das audiências, inclusive falando em Senado, no processo Sérgio Moro, o processo que foi capaz de um IPT e PL, hein? Juntos contra Sérgio Moro, nessa sim, ficaram afinados e a partir de hoje tem a previsão aí depois de vários adiamentos que as testemunhas comecem, então, arroladas pela acusação, né? Sejam ouvidas aí e também as de defesa. Depois do intervalo, os detalhes. Até já, Camila. Até. Você está ouvindo Rick.